Ex-advogado da mulher que acusa Neymar de estupro disse a ela para não registrar boletim de ocorrência. Eu achei que era o crime de agressão, entendeu? E não de estupro. Um vídeo gravado dentro do quarto de hotel em Paris também foi entregue à polícia. Presidente e vice da CBF se contradizem sobre participação de Neymar na Copa América. Neymar vai estar na Copa América. Aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Jair Bolsonaro leva ao Congresso o projeto de lei que dobra pontos para a suspensão da carteira de motorista. O governo também propõe acabar com multa para quem transporta crianças sem cadeirinha. Fundação vinculada ao Ministério da Educação anuncia o corte de 2.700 bolsas de pesquisa. A polícia termina o inquérito sobre o ataque na escola de Suzano e denuncia quatro pessoas que venderam arma e munição aos atiradores. E a taça da Copa América já está no Brasil. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu três suspeitos e integraram uma quadrilha que furtava equipamentos de telefonia no Rio de Janeiro. Vídeos mostram como o bando agia. Hospitais, órgãos públicos, bancos e 15 mil moradores foram... Você vai ver a seguir. Justiça manda a médium João de Deus deixar o hospital e voltar para a cadeia. O presidente da CBF garante Neymar na Copa América. O vice-presidente diz que é melhor o jogador pedir para sair. Você vai ver já já. A modelo que acusa o jogador Neymar de estupro pode ter dito aos advogados que sofreu, na verdade, uma agressão física. Ela deveria prestar um depoimento, um segundo depoimento hoje à polícia em São Paulo, mas não apareceu. A reportagem é de Thaís Nunes. A modelo deveria ser... Agora à noite, o escritório que defendia a modelo enviou uma outra nota. Os advogados dizem que foram contratados para buscar um acordo que proporcionasse à cliente deles tratamento psicológico e psiquiátrico, custeio de medicamentos e indenização por danos morais. Falam também que só depois da reunião com os representantes de Neymar e a impossibilidade de acordo é que a mulher passou a falar que teria sido estuprada. Os advogados finalizam a nota dizendo que quem vai decidir se houve estupro ou não são as autoridades que podem ter uma interpretação diferente daquela do escritório. Neymar também é investigado por crime virtual porque divulgou fotos íntimas da mulher que o acusa. O caso pode ser enquadrado na lei de importunação sexual que entrou em vigor no ano passado. E eu ia passar por uma barra muito grande. Daqui a pouco você vai ver que o presidente e o vice da CBF não se entendem sobre a permanência de Neymar na Copa América. Os corpos das duas crianças maranhenses que morreram durante um passeio na Cordilheira dos Andes, no Chile, devem chegar ao Brasil no fim de semana. Elas foram atingidas por um deslizamento de pedras. Foram enterrados hoje em Santa Catarina os corpos dos seis brasileiros que morreram em consequência de um vazamento de gás no apartamento em que estavam hospedados também no Chile. O dia foi de homenagem... Com decisão do Superior Tribunal de Justiça, o médium João de Deus deverá deixar o hospital e voltar para a cadeia. João de Deus estava internado desde o dia 22 de março no Instituto de Neurologia de Goiânia, em tratamento de um aneurisma no abdome. O médium é acusado de estupros, posse ilegal de arma e falsidade ideológica. Ele teve a prisão decretada em dezembro do ano passado. Os quatro presos pela venda de armas e munição aos atiradores da Escola Raul Brasil, em Suzano, também irão responder pelas mortes ocorridas no ataque. A Polícia Civil concluiu o inquérito do crime que aconteceu em março deste ano na região metropolitana de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Entre as alterações estão o aumento do limite máximo de pontos na carteira de habilitação e também o fim do exame toxicológico para motoristas profissionais. O presidente Jair Bolsonaro... O porta-voz do Palácio Planalto, Otávio Rego Barros, disse que se espanta quando alguém diz que o presidente não tem prioridades e que as prioridades de Jair Bolsonaro podem ser vistas no dia a dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda de um produto que pode facilitar a vida de quem tem diabetes. É a insulina inalável que substitui as injeções. O preço ainda não foi definido e, a princípio, o remédio não será oferecido pelo SUS. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação, anunciou hoje o bloqueio de mais 2.700 bolsas de mestrado, de doutorado e também de pós-doutorado. O critério para definir quais... Seis ex-ministros da Educação divulgaram hoje em São Paulo um manifesto contra o bloqueio de verbas do governo. Eles afirmam que os cortes na educação podem ter efeitos irreversíveis. Ideias que cheguem ao governo Bolsonaro. Procurado, até agora o Ministério da Educação não respondeu às críticas dos ex-ministros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou hoje à Câmara dos Deputados para debater a reforma da Previdência. Na Comissão de Finanças e Tributação, Paulo Guedes disse que é preciso diminuir a máquina pública e que há servidores em excesso. Todos que hoje não estão declarados para a reforma. A reforma da Previdência é um dos assuntos da entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao apresentador Ratinho, aqui no SBT. O programa vai ao ar hoje, logo depois de cúmplices de um resgate. O Senado aprovou a medida provisória que vai combater a previdência. Fraudes na Previdência Social. O pente fino pode atingir todos os benefícios com indícios de irregularidade. A medida do professor 871 já foi aprovada. O Ministério Público Federal enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, em que afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já cumpriu tempo suficiente da pena por progredir e pode progredir para o regime semiaberto. Condenado, Lula está preso desde o dia 7 de abril do ano passado, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. No regime semiaberto, o condenado tem direito a deixar a prisão durante o dia para trabalhar e deve voltar à noite. O parecer foi apresentado no dia 29 de maio pela subprocuradora Áurea Lustosa Pierre. Ainda não há uma data definida para o julgamento no STJ. O Ministério Público Federal denunciou o ex-senador Romero Jucá, do MDB, por envolvimento em um esquema de corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras. Segundo a denúncia, Jucá recebeu, no ano de 2010, pelo menos um milhão de reais em pagamentos ilícitos. A defesa do ex-senador disse que houve absoluta falta de cuidado técnico do Ministério Público e que a denúncia é mais uma tentativa da força-tarefa da Lava Jato de criminalizar a política. O segundo dia de viagem do presidente americano Donald Trump ao Reino Unido foi marcado por protestos e pela promessa de um acordo comercial com os britânicos depois do Brexit. Há 30 anos, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, capital da China, houve um massacre. Mais de 100 militares trabalham na duplicação de uma rodovia no Rio Grande do Sul. Engenheiros do Exército assumiram a obra depois que o consórcio, responsável pelo trecho, entrou em recuperação judicial. A seleção brasileira deixou a Granja Comaria em Teresópolis e embarca daqui a pouquinho para Brasília para um jogo amistoso contra o Catar. Antes, o presidente e o vice da CBF deram versões contraditórias sobre a participação de Neymar na Copa América. A taça da Copa América chegou hoje ao Brasil. O troféu foi exposto no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A repórter Flávia Travassos acompanhou o voo que trouxe a taça para a cidade de São Paulo, em que o Brasil enfrentará a Bolívia no dia 14. No vai e vem de quem chega e de quem... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.